A Polícia Militar, o 14º Batalhão, está realizando a Operação Carrossel aqui na BR-232 em Serra Talhada. A operação consiste em verificação de drogas e armamento. A nova estratégia de segurança adotada pelo Major Marcondes tem agradado e muito a população em Serra Talhada. É como nós estamos observando agora em frente ao posto 411 em Serra Talhada, como vocês podem observar aí os policiais abordando veículos que passam aqui pela BR-232. São vários veículos que estão sendo revistados. E é muito bom, é muito bom, principalmente para a gente, que é a segurança para a gente, né? Eu que sou um trabalhador, venho todos os dias, duas, três vezes na cidade, é uma segurança para mim, né? Para mim e para o próximo, para o meu colega que está ali. Quanto mais brinde estiver, mais seguro nós estaremos. E espero que continue assim. Já em Afogados da Engazeira, a Polícia Militar está mostrando o seu trabalho. Com a Operação Polígono, o objetivo é diminuir os índices de acidentes envolvendo motos e também o porte de arma. O governo de Pernambuco e os batalhões aqui do sertão estão trabalhando para inibir os números de acidentes envolvendo motos, que as estatísticas mostram que é bem maior do que se imaginava. Estão de parabéns, nota 10, porque tem que fazer isso mesmo, porque assim como tem, assim como tem pessoas corretas, pessoas honestas, tem pessoas também desonestas. Isso é um trabalho que deve ser feito. Eu mesmo acho bom, porque a gente que trabalha de mototáxi, a gente trabalha com todo mundo, né? Às vezes você está levando uma pessoa que você não sabe nem quem é e de repente tem uma operação dessa, o cara já não pegou uma mototáxi. Já fica cismado de passar no local, né? A gente que está trabalhando, nós não temos cisma de passar, porque nós andamos certos, estamos corretos. Eu quero que tenha todos os dias, eu sou a favor, eu ando certo e quero que todo mundo ande certo que nem eu.